Mundo Aquarela Kids Oi Mundo Aquarela Kids Você é bom de imitar o som dos animais? Então cante com a gente! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha do Aquarela Kids Imitando os animais Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha do Aquarela Kids Imitando os animais Como que faz o gator? Miau! 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 E agora o patô? Quá! 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 Como faz o sapo? Rabbit! 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 Imitir o cavalo Iiii! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha do Aquarela Kids Imitando os animais Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha do Aquarela Kids Imitando os animais Como faz o cachorro? Au, au, au E agora um porcô Loink, loink, loink E o pintinho fofo Piu, piu, piu Agora imita o lobo Au! Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da aquarela que diz Imitando os animais Que som esse bichinho faz? Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da aquarela que diz Imitando os animais Como faz a vaquinha? Mu, mu, mu E agora a galinha? Có, có, có Imite a corujinha Uh, uh, uh E a ovelha branquinha? Bé Que som esse bichinho faz Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da aquarela que diz Imitando os animais Que som esse bichinho faz Vamos ver quem sabe mais Toda a turminha da aquarela que diz Imitando os animais Gostou da nossa música? Escreve aqui nos comentários qual o som desses animais que você mais gostou de imitar. Ah, e não esquece, quem é Aquarelinha, clica no joinha. Se inscreva no canal para receber todas as novidades. E assista o próximo vídeo do Mundo Aquarela Kids. Tchau, tchau!